Bom dia! Você que assiste Nani! Hoje é dia 26 de 10 de 2017 às 9h45 da manhã. Tudo bom com você? Uma perguntinha básica. Quem toma banho quase todo dia? Levante aí o dedo. Diz isso não. Diz isso. E quem toma banho de sapólio? Sapólio, Nani? É sapólio, negra. Olha o que aconteceu aqui. Sabe o que significa aqui? Sapólio. Isso daqui Nani usa para lavar isso aqui. Eu vou te mostrar. Nani usa para lavar o chinelo. Está branquinho, está vendo? Aí vinha eu, todo feliz, suado. Cheguei para descarregar e fui tomar um banho. Aproveitar que está descarregando a carreta aqui. Está ali descarregando. Aí Nani foi tomar um banho ligeirinho. Enquanto descarrega. Peguei meu cachorrinho. Entrei no banheiro, me despi, claro, né? Aí fui tomar banho. Abri o chuveiroóxido. Abri a bolsa e estou caçando tal do sabonete. Rapaz, não acredita que eu esqueci no banheiro. Ainda bem que era um porta-sabonete baratinho. O sabonete já estava acabando, nego. Só tinha o restinho. E Nani pegou. E agora? Já estava molhado, precisando tomar banho. Estava meio suadinho. Choveu a noite inteira. Nani deu uma bicicleta no banho. Se você falar que não dá bicicleta no banho, está mentindo. Eu provo que tem um monte aqui que dá bicicleta no banho. Chegou meu dia de dar bicicleta no banho. Cheguei ontem. Na hora já, uma chuva, uma chuva, uma chuva que Deus mandava. Cheguei, era umas 10 horas da noite já, chovendo. Não tinha nem como descer do caminhão para ir para o banheiro e tomar um banho que era longe. Falei assim, ah, bicicleta no banho. Pum, dei a bicicleta no banho. Nem me importei, porque não senti falta do sabonete. Aí hoje, Nani, chegou para descarregar. Está lá, na hora que eu fui procurar o sabonete. Cadê sabonete de Nani? Ah, moleque, que ideia ruim. Eita, bagaceira. Olhei para a sacola, olhei para um lado e para o outro. Só me restou um sapólio. Olhei para o sapólio. Ele olhou para mim. Falou assim, vai ter que ser esse mesmo, nego. Pensei duas vezes. Já estava moiado. Só moiar o corpo não adianta, não tira a sujeira. Ainda mais tinha dado uma bicicleta no banho. Ah, bora que vamos de sapólio. Rapaz, o bagulho limpa, viu? A pele de Nani está branquinha. Está branquinha, amigo. Olha, sapólio. Vê se pode. Mas é isso aí. Rapidinho, só para vocês dar um pouco de rezada com o Nani. Belezinha? É isso aí. Banho de sapólio. Faz bom para a saúde. Hidrata a pele. Vocês não podem ficar sem. Belezinha? E vamos aí. Já já eu volto. Como eu disse para vocês, não sair daí. Como eu estou devendo faz tempo uma coisa para você. Então assim, os top 10 ficou meio compritinho, nego. Mas vamos lá. Para os top 10. Das pessoas que mais interagem com o Nani. Os que mais deixam comentários, os que eu mais vejo, que eu mais respondo. Lá vem eles. São Seyuto Gonçalves, dos Mercenários, o Bacaninha. O Ezio, da Rocha. Não esqueci agora de você não, hein, Ezio. Para o Mário Carvalho, de Juiz de Fora, que sempre fala comigo. Para o Nathanael Teixeira, um salvinho. Para tu, nego. Para o Flash Vídeos também, que está sempre aí. Eu lembro que colocou o QRA dele aí, mas está como Flash Vídeo. O Caruxinho Vídeos também. Um salve para tu, nego. Um salve para a Clélia. Cléia Carvalho, que está sempre aí me acompanhando. Todos os vídeos que eu coloco, ela comenta. O Remato Brits, parceirão. Saúde, boa melhora para tu, nego. Não desiste não, é assim mesmo. E bora lá que vamos. A Sol Moreira. A Sol Moreira, que também está sempre deixando seus comentários aí, deixando aquele like. Não esqueçam dos likes, galera. Eu preciso dos likes. O QRA Parafusos. O Joaquim Magno, que também está sempre aí, mandando os likes para mim aí, os comentários. A Berê, 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 Berenice. Berê. Essa não tem como esquecer, porque, Berenice, tem um samba rock que eu escuto, que fala da Berê. Não sei se você conhece. Depois você procura saber. O Pedro Binotto, também bacanudo. Salve para tu. O Luiz Henrique, Luizinho de Piracicaba. Todos os vídeos aí colocam. Meu, manda um salve para mim. Está aí, nego. Chegou o seu salve. Para o Antônio Francisco também. Não colocou a cidade. Gente, eu quero que vocês coloquem a cidade para eu colocar os salves, tá? A Shirley Betlin, de Curitiba. Tá bom? Geraldo, Geraldo, meu amigo, que está sempre aí também. É os primeiros a dar os comentários. QRA Miranda, mandou assim para mim. Manda um salve para o QRA Miranda. Está aí, Miranda. Se você me... Se tu, nego, acompanha a Naninha, está aí o salve para tu. E o outro aqui também mandou assim, ó. QRA Pressão, BR-101, KM-32. Salve para tu, nego. Chegou teu salve também. E depois um salve para o Walter Santos, de Pernambuco. Beleza, Walter? E agora um salve para o Sr. Lindouvo Rogério, do Rio de Janeiro. Ó, Sr. Lindouvo, o senhor não vem com essas camisas que ele dá para mim. Eu já não estou em partimento, você quer me dar essa camisa fixa. Eu não vou nem falar o nome. Você está doido, nego? Belezinha, galerinha? Não esqueça daquele like de naninho para fortalecer o canal. Você que é inscrito já sabe o que tem que fazer. Você que não é, se inscreva no canal, aperte o sininho e tudo de bom. Fui!